Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Mais 9 Júnior, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, senhor. Obrigado. Missão cumprida. Primeiramente, agradecer aos meus colegas. Toda a honra, toda a glória para Deus. Eu vim com uma sede de levar o Man Off the Match. Trabalhei e conquistei. Então, toda a honra, toda a glória para Deus. Estou aqui para servir o Petro. Hoje, Petro, energia para vencer. Sempre com energia para vencer, neste momento, a camisola vinte do Petro de Luanda. Está a terminar a temporada. Sonho? É, o sonho sempre é o mesmo. Crescer, progredir, subir de nível. Chegar à equipa principal, se puder sair. Mas estar em uma equipa com melhores condições, subir de grau a degrau. A intenção é essa. Já pensou em jogar no Giraboula? Já, 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 já. Continuar no Petro de Luanda ou ter um outro de si? Petro, num outro clube, mas principal Petro. Com quantos anos você está neste momento? Estou com 19 anos de idade. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.